A convite do programa Estilos TV, o ator maranhense Lino Dias fez um passeio ao mercado municipal de São Paulo, um dos principais pontos turísticos da cidade. E esse passeio você confere agora comigo. Olá galera da Estilos TV, hoje eu estou aqui como repórter por um dia, meu nome é Lino Dias, dei uma pausa dos ensaios da minha peça e vim aqui em um dos pontos turísticos de São Paulo, que é o mercado municipal, para mostrar para vocês mais um pedacinho dessa cidade de São Paulo, que é imensa e que tem muita coisa legal. Vamos conferir a matéria? E aqui tem de tudo, tudo o que você quiser para cozinhar, abacalhau, queijos, vinhos, todos os tipos de temperos. E lá em cima tem o famoso sanduíche de mortadela, que ele é tradicional de São Paulo e que mais tarde a gente vai experimentar e mostrar para vocês. A Barraca do Juca é uma das mais conhecidas barracas de frutas aqui do mercado de São Paulo, que é onde foi gravada a novela Próxima Vítima, alguns anos atrás, o personagem do Tony Ramos era o feirante. Além de outras, muito conhecidas também, a Barraca do Juca é uma das mais tradicionais. Eu estou aqui com o Paulo, que trabalha no mercado municipal. Paulo, quanto tempo você já trabalha aqui? Trabalho aqui há cinco anos. É? E como que é o dia a dia do mercado? Você chega cedo, já coloca as frutas para vender e aí vai dia a dia, correndo? Chego, deixo as frutas, as frutas que estão mais ou menos, que não estão para venda, que não tem um agradecimento, não serve para o cliente, vai valer, essa aqui eu não quero. A gente separa para fazer a doação, remonta todas as cestas, remonta todas as cestas. E depois a gente começa a vender. Muito turismo, tem gente de fora. Temos turismo, nosso turismo aqui é complexo, ele é tanto internacional como nacional. São Paulo são os moradores que vêm por aqui, que vêm do Morumbi, que vêm da Penha, que vêm do Ipiranga. Vêm gente de Salvador, vem gente da Bahia, vem gente da Itália. O Maranhão tem muito dinheiro. E a nossa loja tem um diferencial no mercado, que é de entregar na Bahia, entregar no Maranhão, entregar em Fortaleza. Vocês fazem entrega para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Uma pausa agora nas gravações, para tomar um suco de acerola, morango, laranja e abacaxi. Será que é bom? Vamos provar. Muito bom. Recomendo. Tem vários tipos aqui de fruta, tudo misturado. Mas eu acho que esse aqui tem manga também. Minha dica também, além do sanduíche de mortadela, que já já a gente vai provar, é esses sucos com essas misturas de várias frutas. É diferente, é gostoso. Para quem achava que camarão fresco só tinha no Maranhão, eu estou aqui no Rei do Camarão, um dos quiosques mais famosos do mercado municipal, onde tem todos os tipos de camarões. E eu vou conversar com a Renata, que vai me contar tudo sobre o camarão. E para quem é maranhense que mora em São Paulo, para matar a saudade, nada comum vir aqui no Rei do Camarão e provar um pouquinho dessa iguaria típica maranhense. Qual o tipo de camarão que mais sai aqui? Todos saem iguais. Devido ao preço, esse aqui sai mais, os cinzas menores, sai mais porque ele tem variedade. Além dele ser mais barato, ele tem variedade de pratos. Você pode fazer no catupiry, no estrogonofe, todo tipo de pratos você consegue fazer com os pequenos. Os grandes você já não consegue fazer com os pequenos. E esse é o maior que vocês têm aqui? Não, existe o maior, mas hoje o que eu tenho maior é esse. Existe maior que esse? Existe. Olha só, é imenso. Mula, frutos... Eu sou especializada em paella. Então todos os ingredientes para paella a gente tem. Vocês são especializados em paella, legal. Tem caranguejo? Caranguejo não, não é meu pote. Tem que ter caranguejo. Aí o pessoal de caranguejo é outras firmas, né? Tem caranguejo, tem barracas de caranguejo também? Tem, mas eu não vivo, importado. Porque vivo não pode mais trabalhar aqui no mercado. Ah, legal. Só importado e congelado. Valeu. Obrigado. Nada. Agora é o momento mais esperado. Eu estou subindo, indo para o segundo andar para provar o famoso sanduíche de mortadela. Será que é bom? E para experimentar essa iguaria, eu convidei a minha amiga, Marcele Gonçalves. Ela é maranhense, mas também mora em São Paulo. Marcele, eu quero saber como você veio parar aqui em São Paulo. O que te atrai nessa cidade? Como foi que tudo aconteceu? Eu escolhi São Paulo pela movimentação, pela maneira que São Paulo bota a gente para a frente, sabe? As pessoas são agoniadas, elas têm pressa de viver. É uma cidade que não para. Não para de jeito nenhum. Você tem pressa para acordar, pensa para ser feliz, pressa trabalhar. Você encontra de tudo. De tudo. E é uma cidade que tem muita coisa, muitas opções. Cultural. Enfim, eu acho que São Paulo é diversidade, né? Seja pelas pessoas, seja pelos lugares. Pela culinária e pelo que a gente aqui hoje. E você já experimentou o sanduíche de mortadela? Eu não quero saber. Primeira vez? Primeira vez. Então vamos lá, eu e Marcele Gonçalves, experimentar essa delícia que é o sanduíche de mortadela. Agora chegou o momento de experimentar esse famoso sanduíche de mortadela. Tem provolone, mostarda, parece que está uma delícia. Eu queria agradecer a Estilos TV, a Jaciene, o Jadim, a toda a equipe. E eu espero vocês aqui em São Paulo para conhecer essa cidade que não para. E até a próxima. Obrigado. E vamos lá. Muito bom, sensacional. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri